E mais uma apreensão de drogas na região. Um homem foi preso agora há pouco na rodovia BR-153 com cerca de 200 kg de maconha. O carro em que o representante comercial estava foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal na rodovia BR-153, próximo ao trevo de Ruilândia, na região de Rio Preto. Durante a revista, foram encontrados cerca de 270 tabletes de maconha. A droga estava escondida nos bancos, no painel, para-choque e lataria do veículo. O entorpecente e o motorista foram levados para a base da Polícia Rodoviária. Segundo a polícia, o rapaz saiu de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, e seguia para Salvador, na Bahia. Ele foi preso em flagrante. E a Polícia Militar apreendeu mais de 600 kg de maconha em um carro na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Flórida Paulista. De acordo com a PM, a ação teve início quando um veículo que seguia pela via aumentou a velocidade ao visitar os policiais. Em conversa com o motorista, ele confessou que estava escoltando um outro veículo carregado com a droga. Os policiais iniciaram uma busca ao automóvel que foi localizado a cerca de 4 quilômetros do local. O motorista tentou fugir, mas foi localizado com a ajuda do helicóptero Águia. No veículo estavam mais de 800 tabletes de maconha que foram apreendidos. Os dois homens foram presos em flagrante e encaminhados a unidades prisionais.